Fui em 1995 e eu trabalhava como designer gráfico, nessa altura, já desde 86. Fazia ilustração, design gráfico e nessa altura em particular estava a fazer, dar consultoria na área de design, montagem de catálogos para empresas na área de Aveiro e de Agda, que faziam metalologia ligeira, móveis refrigerados, equipamentos para supermercados e isso, e queriam exportar. Portanto, o que eu fazia era o design desses catálogos, acompanhar a fotografia, a ilustração técnica, a redação e a tradução das fichas técnicas todas em vários idiomas e entregava os catálogos completos, impressos na mão ao cliente, esse era o meu trabalho. Isso o que é que tinha? Gerava muita papelada, eu era, digamos, a porta giratória para quem fazia a fotografia, quem fazia os textos, quem traduzia os textos, quem fazia os desenhos, para o cliente, para a gráfica e tudo mais. E então, resolvi isso, epá, eu tenho que acabar isto, mas é, comprar um computador, não, na altura já tinha computador, mas é comprar um modem fax, que assim sai tudo do meu computador e entra tudo no meu computador e eu acabo com as pastas de arquivo. Manei aqui em 95, comprei um modem fax rapidíssimo, 28.800, era o mais rápido que havia na altura, para usar como fax, e o meu enteado, na altura eu tinha 15 anos, eu trabalhava já a partir de casa, já há muito tempo que trabalho a partir de casa, e o meu enteado diz-me, epá, se vais comprar um modem fax, podias-te ligar à internet, ou ao teatro, isto é para trabalhar, não é cá para brincar, nem joguinhos, nem nada. Ah, está bem, então, epá, mas depois, eu não sei, pronto, fazer a vontade ao puto, lá ver o que era e, epá, subscrever o serviço de internet até era barato, maneiro, pronto, lá, subscrevemos o serviço de internet, ligar aquilo a primeira vez foi modiceio, mas durante um tempo, eu, contente da vida, usava aquilo para enviar e receber fax, enquanto o bom do Tiago usava aquilo para aceder à internet, e um belo dia, vou passar assim no computador, só Tiago, o que é isso, pá, isto é a internet, estás a ver, olha, as palavras estão sublinhadas à azul, se tu clicares, vai parar a outras páginas, olha, queres ver aqui o IAU, olha, vamos pesquisar, por exemplo, design gráfico, eu comecei a olhar para aquilo, isto vai-me dar cabo do negócio, portanto, eu tenho que aprender rapidamente como é que isto se faz, portanto, e esse foi, o meu primeiro contacto com a internet foi ver que aquilo ia ter impacto na minha atividade profissional, os meus clientes iam deixar de ter os catálogos impressos em papel, iam querer ter tudo na internet, não é, e eu senti que tinha que aprender como é que se faziam páginas na internet, portanto, rapidamente comecei a usar a internet, a web, não é, para aprender a fazer páginas web, este, digamos, foi assim o meu primeiro contacto com a internet, depois, uns meses mais tarde, aí, em Abril de 96, vou a uma feira de livros aqui no Porto, no pavilhão Rosa Mota, e vejo um stand da Telepac, e resolvi ir espreitar o que é que havia nesse stand da Telepac, é pá, e nesse stand vejo uns miúdos agarrados aos computadores, até que lá furiosamente, aquilo, o texto ia caindo, eles pareciam-me que iam respondendo, e eu, certa altura, lá ganhei coragem, e lá perguntei-se, olha, o que é isso pá, isto é o IRC, e tal, mas, e, tu estás a falar com quem? Ai, estes gajos estão, não sei de onde, e tal, e, olha, fiquei maravilhado com aquilo, e, como é que eu posso ter isso no meu computador, e tal, ai, procura-se pelo IRC, e tal, e é o software que a gente utiliza, vai, fui eu correr para cá, instalar o IRC, para ver como é que ele funcionava, e depois, curiosamente, através do IRC, conheci pessoal, que, como eu, também queria fazer páginas na internet, e aprender a fazer webdesign, e mais não sei o que, e então íamos falando, só pá, já viste, se fizeres div-right, isto vai, não sei o que, a imagem encosta à esquerda, se fizeres, íamos cobrindo as tags de HTML, e partilhando, digamos, e ensinando-me uns aos outros como fazer, tudo através da internet, sem nos conhecermos pessoalmente, até que um dia, resolvo combinar um encontro com um dos colandes que, por acaso, percebi que vivia também no Porto, e vou-me encontrar com ele, e, pá, e nessa altura, apercebo-me, era o Pedro Chicholo, apercebo-me que eu, na altura, teria, portanto, 96, teria 34 anos, não é, andava a falar com miúdos de 19, 20, 21, que andavam a estudar design na escola ainda, mas que queriam fazer a mesma coisa que eu, maneira que, pá, fomos juntando, e a certa altura, tínhamos um grupinho que eram para ir uns 5 ou 6, ainda me lembro bem, a certa altura, e disse, pá, gente, de facto, podíamos, mas era montar uma empresa para fazer webdesign e não sei o que, e disse, pá, pois é, mas eu não tenho escana, pá, eu também não, mas eu conheço um gajo que tem, portanto, há um gajo que vem para o grupo, que é o Ricardo Lamego, que tinha escana, toda por segura, mas também tinha outra vantagem, que quando nós trabalhávamos em PC, ele trabalhava em Macintosh, até era fixe, assim, já temos alguém para fazer, ver como é que as páginas ficam em Mac, e desse grupo, que éramos 5, depois, o Pedro Balbis, o Pedro Chichorro, o Ricardo Lamego, o Pedro Balbis, o João Beltrão, e junta-se depois também a Rosário Cação, montamos, pá, não chega a ser uma empresa, porque a empresa não existia, que era a prodígio, cada um a trabalhar de sua casa. Eu fazia uma newsletter sobre webdesign e marketing, isto já estamos a falar, talvez, 97, não é? Eles, depois, entretanto, criam uma coisa chamada Dígito, que era um site de notícias sobre tecnologia, que aquilo tem um boost brutal e que começa, de facto, a atrair as atenções e a criar audiência e tudo mais. É pá, e acertou, mas deu interessante, quer dizer, enquanto eles eram estudantes, podiam fazer aquilo num tempo que tivessem livre, eu não, não é? Eu era casado, tinha filhos, trabalhava, precisava pagar contas ao final do mês, portanto, conciliar isso tudo, para mim, estava a ser muito complicado, e sentia que, enquanto, por exemplo, eles produziam muito mais do que eu, não é? E sentia que isso não criava situações que não eram corretas e já não me estava a sentir muito bem com isso. E, a certa altura, recebemos um cinema da Exotérica. A Exotérica era o primeiro operador de serviços de internet em Portugal, que queria conversar connosco porque queria comprar a empresa, mas a empresa ainda não existia. E, lembro-me que temos depois uma reunião, uns cinco, uns seis, e eu disse, é pá, isto para mim já começa a ser muito complicado, eu vou saltar fora e vocês têm aqui a oportunidade de, é pá, montar um negócio com um operador de serviços de internet para fazer aquilo que querem. Eu vou, pá, tenho que me dedicar mesmo ao design gráfico porque, chega ao fim do mês, eu tenho contas para pagar. Eles ficaram chateadíssimos comigo, deixaram-me falar e não sei quê. Apesar de hoje tudo bem com todos eles, mas na altura não compreenderam. O eu saltar na altura em que as coisas podiam começar a dar, mas eu, na realidade, não podia continuar a procurar aquilo durante muito mais tempo, precisava chegar ao final do mês e ter um salário. E a Exotérica, não chega a acordo com eles e depois quer falar comigo outra vez. E, então, proponho montarmos uma empresa de desenvolvimento web. Eu falo com o Ricardo Lamego, que fazia parte desse tal grupo, e o Ricardo Lamego também em linha em juntar-se a mim. E, juntamente com a Exotérica, criamos a ideia visual, que era uma empresa para fazer desenvolvimento web para os clientes da Exotérica e outros clientes que fossemos ter. Portanto, eu, nesse período de tempo, deixei de fazer, estamos agora já em 98, 99, já não faço design gráfico. Passei a fazer tudo para web e a fazer gestão de projetos de desenvolvimento web, para web sites e coisas assim nesse século. Como é que eu me interesso e crio o Miúdos Seguros na Net? Portanto, eu crio a ideia visual juntamente com o Ricardo Lamego e com a Exotérica. E a Exotérica, entretanto, é adquirida por uma empresa norte-americana, que é a Via Networks. E diz, nós não queremos fazer desenvolvimento web, portanto, falem lá com esses gajos, se eles querem ficar na empresa, ok, a gente arranja aqui um lugar para eles, fazer desenvolvimento interno. Se não, pá, ficam eles com a empresa, fazem eles o negócio. E optámos os dois por nos manter na Exotérica, a fazer desenvolvimento interno web, e gestão de projetos web internos. E convidam-me a mim para trabalhar no departamento de marketing, fazer a ligação do marketing com o desenvolvimento web. E eu, ok, tudo bem, e vou fazendo isso remotamente, os dois aqui a partir do Porto, a Exotérica, digamos, era fundamentalmente gerida a partir de Lisboa, e a certa altura, a Via Networks quer acabar com o nome Exotérica, consideram fechar aqui o escritório do Porto e convidam-me para ir para Lisboa para integrar o departamento de marketing em 2000. Eu em 2000 vou para Lisboa e estou na Exotérica, na Via Networks já, que o nome Exotérica é descontinuado, entretanto, até março de 2003, a fazer o quê? A fazer gestão de comunicação externa, portanto, com os meios de comunicação social e coisas assim desse género, e a comunicar os serviços da Exotérica, da Via Networks, que tinham um foco na área da segurança, tinham os serviços de gestão de segurança, tinham os serviços de banda larga, aos quais nós tínhamos adicionado serviços de segurança, e eu escrevia uma coluna por mês, um suplemento de tecnologias com a capital. quando deixo a Via, em março de 2003, ligo ao João Oliveira, que era o editor desse suplemento, que era o Infonet, e disse, ó João, vou sair da empresa, apá, aqui é sempre um cacau, quem é que vai escrever o artigo, acaba sempre de ser eu, apesar da ideia inicialmente de ser uma coisa rotativa, portanto arranja alguém para fazer isso, é pá, tu não me faça alguma coisa dessas, porque preciso de encher páginas do suplemento, continuo a tua a escrever, é pá, mas estar a escrever sobre a mesma coisa, como que escrevi em nome da empresa, isso não me deixa, eticamente, não me parece bem, não me deixa confortável, é pá, então escreve sobre outra coisa, mas sobre outra coisa, o quê? Fá pá, eu na altura, os meus miúdos estavam, em idade mais pequenino, tinha, pá, e seis anos, o do meio tinha doze, e eu já começava a sentir algumas coisas em casa, depois por outro lado, o trabalho também que tinha feito na Via, tinha-me apercebido, e tinha-me despertado para os problemas na área da segurança informática, porque eu tinha também, o departamento de apoio ao cliente, reportava a mim, portanto, muitos dos problemas que os clientes tinham, o utilizador final, vinham-me parar à secretária, e disse, ó pá, a não ser que eu escreva, então, sobre a segurança online de crianças e jovens, eu disse, ó pá, é isso mesmo, olha, como não há ninguém a escrever sobre isso, até te digo, mais a vez de escreveres um artigo por semana, escreves por mês, é um artigo por semana, e eu, como na altura estava desempregado, disse, ok, enquanto tiver tempo, tudo bem, e é assim que começo a escrever sobre o tema, isto em março de 2003, ao fim de um ano, eu continuava desempregado, e tinha escrito 52 artigos, entretanto, já tinha registrado o domínio Mildo de Seguros na net, coloquei isso num site, associei-lhe uma newsletter, e comecei a receber pedidos, então, em 2004, para ir às escolas, em 2004, para falar com alunos, para falar com professores, para falar com pais, em 2004, fiz cinco sessões, gratuitamente, muitas vezes nem as despesas de deslocação pagavam, em 2005, segundo ano, fiz 25, e a minha mulher pôs-me os pezinhos no chão e disse, olha, isto não vai poder continuar assim, se tu fazes o ano passado, cinco, este ano, 25, tu para o ano vais fazer cento e tal, e nós não aguentamos, quer dizer, pagamos as contas com o quê? A partir de 2006, comecei a cobrar honorários para ir às escolas, e tem sido isso que tenho feito desde 2006, depois houve aquele período com o Magalhães, em que houve algumas empresas com muito interesse, Portugal tornou-se alvo de interesse, e houve uma empresa norueguesa, que tinha um software para crianças, que era o Magic Desktop, que me pediu para testar todas as funcionalidades em português, e tentar também ver se conseguiam que esse software fosse integrado no Magalhães, portanto, comecei a dar também consultoria a empresas. Não só a essa empresa norueguesa, depois veio também a Caixa Mágica, também pediu para dar uma vista de olhos no software deles, a Noobies Networks, depois a certa altura também quis desenvolver uma solução para operadores de serviço de internet, e também lhes dei consultoria a eles, e depois a Google e o Facebook, com parcerias para a criação do centro de segurança familiar, quer do Google, quer do Facebook, em que eu dou a minha colaboração também, e pontualmente, eles anualmente organizam um evento, normalmente em Dublin, e em que participo. A partir de 2004 eu começo a ir às escolas, e normalmente o que eu faço é, ok, o que é que querem que eu vá e falar, o que é que vos parece mais relevante? Normalmente quando me pedem é porque aconteceu qualquer coisa, invariavelmente. E a ideia é para, digamos, procurar amenizar esse problema, mas muitas vezes também não aconteceu nada, querem é evitar, sabem que aconteceu numa outra escola, que essas coisas possam surgir. Portanto, normalmente, pergunto que foco é que querem que eu coloque a ação, e varia no caso se são os pais, se a ação é para os pais, e para que nível de escolaridade é que são os miúdos. E varia também em função do tempo, por exemplo, nestes últimos quatro anos, o foco tem sido em crianças mais pequeninas, que há seis, sete anos atrás, não havia porque não havia os touch screen. Os touch screen vieram abrir as tecnologias a miúdos hoje, que ainda não sabem ler, mas já sabem usar o YouTube, porque aquilo é só clicar, não é? Mas há, assim, tópicos que são, digamos, mais ou menos persistentes. O facto também de há dois anos, juntamente com o Luís Fernando de Zecuação Nisseixas, ter escrito um livro sobre cyberbullying, nestes últimos dois anos, a esmagadora maioria das sessões tem sido sobre o cyberbullying. Como prevenir o cyberbullying, que impacto, as questões associadas à pegada digital, por exemplo, têm sido muito focadas também e a todos os níveis, até ao universitário. E no universitário, curiosamente, eles vão entrar depois no mercado de trabalho, e aquilo que não ficou em Las Vegas, ficou no YouTube, no Facebook, e não sei o quê, e vão poder ter impacto na vida profissional futura deles. E depois também as questões ligadas ao sexo, nomeadamente ao sexting, ao sextortion, e ao revenge porn. De uma forma geral, digamos, estes são, assim, os quatro tópicos que mais me suscitam. A segurança nas redes sociais também, obviamente, mas muito ligada às questões do cyberbullying. Nós também temos que desmontar um bocado e, digamos, desmistificar um bocado as coisas, não é? Vamos ser francos, tu viste nos teus 13 anos coisas que não devias ter visto, eu também vi coisas que não devia ter visto, portanto, isso faz parte do crescimento, essa curiosidade de ver, digamos, aquilo que é proibido, não é? Faz parte do crescimento. Agora, nós temos é que contextualizar essas questões. Portanto, se uma criança pré-adolescente ou adolescente começa a ver conteúdos pornográficos por sistema, de forma sistemática, e quando a gente vê o histórico, se bem que aos 13 anos eles já sabem apagar o histórico, agora, essa é daquelas ferramentas que muitos pais não sabem o jeito preferir, como evitar. Às vezes fico surpreendidíssimo que há pais que não sabem que o YouTube tem um modo de segurança que pode ser ativado e que pode ser bloqueado, que não sabem que as pesquisas do Google também têm um modo de segurança, não é? Outros pais também que não sabem, se bem que isso é bem mais recente, que o YouTube agora tem uma versão mobile que é o YouTube Kids especificamente para crianças mais pequenininhas, ou seja, se eu tenho uma criança com 4, 5, 6 anos, não é? Ela já não vai ver o YouTube normal, não é? Pode ver o YouTube Kids onde tem conteúdos já que foram pré-selecionados no sentido de evitar que elas pesquisem por Peppa da Pig, lhe aparecer versões alternativas ao Peppa da Pig, não é? Mas isso que tu dizes, é bem verdade, grande parte dos pais não têm conhecimento desse tipo de ferramentas e é normalmente aquilo que os pais pedem ou que os pais querem saber. Nós fomos crescendo e aprendendo a lidar com as coisas ao mesmo tempo e uma das coisas que acontece é que, por exemplo, nós aderimos um serviço a uma plataforma qualquer, a primeira preocupação é começar a usar. o controlar as definições de segurança, de privacidade, isso vem sempre depois. Invariavelmente vem depois de haver um problema. Quando há um problema qualquer é que a gente é pá, isto é capaz de ser melhor deixa cá ver. Nessas alturas vamos ver. Portanto, temos uma postura normalmente sempre mais reativa do que preventiva. Isso é uma questão acho que é da natureza das coisas ser assim. Não é só o cultural dos portugueses, acho eu. Acho que é nós quando temos algo novo queremos saber como é que aquilo funciona. Começamos a usar e começamos a... As questões da segurança vêm à posterior e não vêm normalmente à priori. E muitas vezes não vêm mesmo, a menos que haja um problema qualquer. Há muitas vezes a ideia de que os problemas só acontecem aos outros até sermos surpreendidos por uma situação dessas. E é por isso que é importante que estas questões integrem o currículo escolar. E eu tenho-me batido por isso, por exemplo, uma das questões que a mim me faz muita confusão é as redes sociais, por exemplo, começam a ser abordadas no oitavo ano de escolaridade. Oitavo ano de escolaridade porquê? Porque as redes sociais para se aderir é para se ter-se 13 anos, se bem que o regulamento geral de proteção de dados atualmente é 16, o que é uma incongruência. Ou seja, mas os miúdos começam a usar, eu vejo, porque vou muito às escolas e pergunto-os o que é que eles usam, não é? E vejo miúdos na terceira, no terceiro, no quarto ano, já têm canais de YouTube. No terceiro e quarto ano têm oito, nove anos, dez anos. e só vão dar a segurança nas redes sociais quando estão no oitavo ano, já levam quatro anos ou cinco de prática. Portanto, vai tarde, está completamente desajustado, tem que ser dado muito mais cedo. O problema é, mas eles não podem abrir contas. Pois não, então nós temos que arranjar a forma de, a verdade é que eles já abrem as contas, não é? E nós temos que arranjar a forma de, não fazendo com que eles abram essas contas, saibam como é que podem usar essas plataformas em segurança, porque já as usam, não é? Portanto, tem que integrar o currículo escolar e os pais têm que também ter esse tipo de formação. não, é isso, muitas das sessões que vou fazer às escolas são destinadas aos pais, não é? Muitas vezes os adultos têm a ideia que a questão da segurança na internet é uma questão tecnológica, ou seja, epá, eu quero saber é que filtro, que software para fazer de Big Brother dos meus filhos é que eu instalo aqui assim, não é? Para poder dormir, descansar. E não é um problema tecnológico, isto é um problema da forma como as pessoas usam a tecnologia, não é? Tem a ver com os comportamentos, tem a ver com os valores que as pessoas seguem, portanto, a tecnologia pode ajudar, mas não vai resolver o problema. Há um fulano, um especialista em segurança chamado Bruce Schneier que diz que se tu achas que conheces os problemas de segurança informática e que eles vão ser resolvidos com a tecnologia, então não conheces nem os problemas nem as tecnologias, porque estas tecnologias também têm limitações, não são remédio para tudo, eu vejo pelos meus filhos, e os meus filhos já não são crianças, já são adultos, o mais novo tem 21, depois o do meio tem 27, e o mais velho, portanto, que é o meu enteado, tem 37, 38, e qualquer um deles, praticamente, que não vê televisão, é capaz de ver alguma coisa porque nós, opá, vem ver isto por isto ou por aquilo que a esmagadora maioria não vê, não vê, e daí para baixo ainda vêem menos, ok? A questão da intermediação é extremamente importante, porquê? Sei lá, eu cresci com a minha avó, tive o privilégio de conviver bastante tempo com a minha avó desde criança até adulto, e na brincadeira nós chamámos à minha avó a enciclopédia ambulante lá de casa, porquê? Se alguém tinha uma dúvida qualquer, se perguntava a avó. Era o Google lá. Era, era o Google lá de casa. E filtrava essa informação e orientava-nos. Hoje em dia, os miúdos não perguntam nem ao pai nem à avó, perguntam ao Google. E o Google muitas vezes pode dar a informação que não é mais correta, que é mesmo, pode ser falsa, que até pode ser perigosa, danosa, sei lá, vejo coisas, os miúdos quiserem pôr os desafios que há agora para tudo e para mais alguma coisa, para não falar depois na questão das fake news e todos os conteúdos falsos e enganadores que há. Podem ser impróprios, ou seja, há toda uma série de questões que se colocam e para a qual quanto mais pequenina for uma criança, mais importante é que haja essa mediação. É por isso que os pais não podem pegar, entregar um tablet aos filhos, para o tablet servir da maceca aos filhos. E infelizmente vejo muitos pais a fazerem isso porque é uma forma de calar os filhos, eles não terem entretidos durante os espaços de uma hora ou isso, mas as crianças precisam de orientação, precisam de guias. E há um estudo interessante. Agora, está-me a esquecer o nome dela, numa investigadora, que diz ao nível dos estilos parentais no mundo digital. e o que ele diz é que os pais ideais são aqueles que são mentores, são aqueles que orientam os filhos nas suas descobertas digitais, na utilização deste tipo de ferramentas que usam estas ferramentas com eles, não é? Pegam na mão, não é? Levam pela mão. E aqueles que são menos eficazes em termos de estratégias parentais são aqueles que se limitam à restrição. Não podes ver isto, não podes ver aquilo, não podes fazer não sei o que, não, isso é só para 13 anos, tu ainda não tens, não podes, não é? E que acabam por cercear as oportunidades também que estas tecnologias dão. E depois, no meio, há aqueles que não são bem nenhum nem outro, não é? Que não são restritivos, mas também não orientam, ou seja, é, está aqui, tu usa isso. E também não é bom porque acabam por não fazer essa mediação e não fornecem essa orientação e esse guia que as crianças, sobretudo as mais pequenas, precisam. As mudanças na educação são tendencialmente lentas. Como é uma área que tem repercussões muito grandes na vida das pessoas em termos de futuro, tu não podes, quer dizer, poder podes, mas não convém fazeres uma revolução aqui porque se por acaso as tuas ideias não estiverem certas, tu vais lixar uma geração, não é? Portanto, as mudanças têm que acontecer, mas têm que acontecer a uma certa cadência. Podemos discutir, é pá, podiam acontecer mais depressa, era melhor se elas acontecessem mais depressa com o que estão a acontecer e eu tendo também a concordar. Mas é perigoso teres mudanças muito radicais na educação porque se as ideias que estivés a propor não estiverem bem substanciadas pode dar-me à geneira das grandes. Agora, eu acho que o caminho é esse, ou seja, é, por exemplo, que há um tempo atrás discuti com professores na área da informática as aprendizagens essenciais que foram agora definidas pelo Ministério da Educação para todos os anos e para todas as disciplinas e eu dizia, pá, mas isso é tão vago, tão vago que vocês podem meter aqui assim de facto o que quiserem, quer dizer, não há um programa esse não, a ideia mesmo é essa, ou seja, nós hoje se vamos ter a preocupação de dar o programa todo, deixamos de ter flexibilidade, para os miúdos aprenderem aquelas matérias pelas quais também têm interesse. Daí, esta documentação agora recente do Ministério da Educação ao nível da flexibilidade curricular também. O essencial, nós passámos numa fase que despejámos tecnologia nas escolas. Dez anos depois vimos que foi um erro, quer dizer, porque não se pode só despejar a tecnologia, isso tem que ser acompanhado formação de professores, tem que ser acompanhado de mudanças ao nível programático e dos princípios das aprendizagens, da definição de objetivos, qual é o perfil do aluno que nós queremos quando ele chega ao 12º ano, quer dizer, a formação dos pais também, que os filhos receberam magalhãs e muitos deles, quer dizer, usavam aquilo como máquinas de jogos, portanto, os pais têm que acompanhar isso também em casa. E agora temos que uma outra fase que é mudar, já percebemos isso, que é mudar as metodologias, não adianta mudar só ter uma tecnologia nova, é necessário também mudar essas metodologias e isso começa a acontecer à medida que vamos ter professores cada vez mais jovens que já cresceram com estas tecnologias e que sabem e que sentem a necessidade de adotar essas novas metodologias. Agora, eu chamo que é uma revolução lenta e silenciosa, por muita formação que o Ministério vai, a formação de professores que o Ministério vai dando, vai havendo ainda muita resistência a esta mudança e ainda há objetivos, digamos, programáticos em algumas disciplinas que os professores têm que seguir e que não se coadunam muito com estas novas metodologias de aprendizagem. Eu ouço muitas vezes os professores dizer que gostava muito, mas depois os meus alunos quando chegaram a altura de fazer exame eu quero ver a matéria que eles deram até lá. Essas coisas vão, é uma revolução lenta, silenciosa porque não se salta muito para fora das escolas, os pais não têm muito essa perceção e ainda criticam muito, às vezes ouço em sessões que os professores têm agora a mania que os nossos filhos têm que fazer as coisas na internet e fazer pesquisas na internet é toda internet há também alguma resistência da parte dos pais a isso também. Tens projetos na área da criação de jornais escolares o Ministério da Educação mantém um concurso que tem ideia que anual sobre jornais escolares em que as bibliotecas escolares colaboram muito no desenvolvimento de jornais escolares tens algumas escolas que já têm suas próprias estações de rádio escolares há projetos nessa área e que com transmissões através da internet e começam a ter também escolas que têm gabinetes de mídia de multimédia e que começam a ter as suas televisões escolares também e essa é o que eu acho que nós dessa forma são coisas que são atraentes para os desenvolvem o fazer logo é mais jogou mais atraente tem mais potencial para os envolver nesse tipo de atividades e no caso por exemplo das televisões e do multimédia tu podes começar já também a detectar valores potenciais nessa área que podem começar a fazer a sua formação de uma forma muito precoce agora vamos quer dizer isto vai ser uma questão de décadas não é os jornais tem vindo a perder audiências a perder audiências a perder audiências é cada vez menos gente a comprar jornais eles ainda não descobriram um modelo para sobreviver através do online é tudo a fazer experiências com paywalls é sem paywalls como é que é como é que não é mas eu não tenho dúvidas quer dizer que os meios de comunicação tradicionais como eram até a nossa geração caminham para a extinção vão ter que se reformular a rádio sinceramente não sei a noção que tenho é que a geração dos nossos filhos não ouve rádio e nós ouvimos rádio quando vamos para o trabalho no meio do trânsito e coisas assim nesse género eu ouvi rádio à noite enquanto estudava era a minha companhia programas para desde a estação de serviço que era muito ouvida também por taxistas até o expresso da maioria são programas que com os quais fizeram parte da minha adolescência estar à noite a estudar ou estar em casa a desenhar a ouvir rádio era a minha companhia os meus filhos não ouvem rádio a noção que tenho hoje é que também as audiências de rádio não tenho dados os jornais acompanhei do rádio não tenho também estão a decair e a televisão a mesma coisa e depois acontece um problema que é a estratégia que eu vejo que os meios de comunicação tradicional estão a usar para sobreviver é tornarem-se mais parecidos com as mídias sociais o que na minha perspectiva é um erro clamoroso porque estão a perder todo o manancial de credibilidade que têm e que os distinguia dos mídias tradicionais dos mídias online ou seja eu vejo a televisão a rádio e os jornais como na internet é tudo efêmero quer dizer tu não estás meia hora a ler uma coisa de notícia de jornal e mesmo a ver um vídeo no Youtube que é só se for de facto qualquer coisa que te interesse muito e eu acho que os mídias tradicionais podem comatar e desenvolver aquilo que é breve instante nos mídias sociais mas vejo que não que cada vez mais os mídias tradicionais estão a copiar a brevidade a rapidez a falta de verificação de fontes que é típica dos mídias sociais isso está a minar a credibilidade dos mídias tradicionais e em vez de contribuir para a sobrevivência está a contribuir para a sua morte eu neste momento vejo já um problema vejo um problema que é e curiosamente são os meus filhos que me chamam a atenção disso que é os mídias e acontece sobretudo nos Estados Unidos os mídias tradicionais sentem-se de tal forma atingidos pelas audiências que os mídias online conseguem obter que por exemplo um jornal consegue fazer uma peça sobre um determinado canal de Youtube como forma de levantar determinado tipo de problemáticas que vai conduzir à morte desse canal porque vai deixar de ter apoiantes porque vai levantar determinado tipo de problemas ou seja hoje em dia os mídias tradicionais começam a estar encurralados num canto e que começam a usar de manobras que não serão muito corretas para descredibilizar alguns dos mídias online alguns canais de Youtube e coisas assim nesse género e a reação depois não é boa ou seja aquilo que à partida poderá aparecer que vai beneficiar um canal tradicional na realidade quando esse porque questões de politicamente correto esse canal deixa de existir no Youtube por exemplo não é? essa audiência vai para o outro não vai para os mídias tradicionais portanto vai arranjar uma outra plataforma que permite fazer o vídeo online que que não é tão controlada não tem padrões tão rígidos vai para mais para o bafon mas a sua audiência vai atrás e isso começa de facto a criar problemas e o que estás a dizer é bem verdade problemas ao nível da participação digital e não só participação política por outro lado não vejo com grande esperança as juventudes partidárias a mudarem isso porque as juventudes partidárias também estão formatadas para seguir aquilo que os chefes lá em cima definiram como padrão portanto vão seguir como cordeirinhos porque senão não fazem parte da juventude da liderança da juventude partidária que é o princípio digamos é um problema que os partidos têm que é de lidar com as opiniões divergentes se estás dentro de um partido é muito difícil ter as opiniões divergentes relativamente à linha digamos do partido que infelizmente para mim acho que é um é um mal porque acho que a divergência é salutar eu gosto apesar de detestar fascistas racistas e xenófobos eu gosto de os ter à minha volta porque eu gosto de ter a perceção de como é que é o mundo e se eu os bloquear porque eles têm discursos que eu não gosto no facebook o facebook só me mostra aquele que está de acordo comigo e o mundo não é assim eu tenho que ter a noção que tenho racistas que tenho xenófobos fascistas e comunistas à minha volta e é importante que eu continuo a ver e a ter essa noção porque senão vivo numa bolhazinha num numa coisa que é completamente desligado da realidade e sinto que é isso que todos nós de uma forma muito mansa caminhamos estamos a criar todos a nossa bolha nas redes sociais onde todos concordam connosco a mim custa mais vezes ler coisas que pessoas de quem eu sou amigo no facebook não é de amizade eu não tenho nada que são pessoas que eu nem conheço não é mas que interagem comigo no facebook é pá eu às vezes leio coisas que são aquela barbaridade que a mim precisa me pegar e dar um chuto nessa pessoa e bloqueá-la e nunca mais ouvi falar nela mas na realidade é um ponto de vista muito diferente do meu mas há pessoas que pensam assim e é importante eu ter a noção eu bloquei muito poucas pessoas nas redes sociais e não bloquei e sou capaz de ter discussões muito acesas sobre os assuntos e tudo mais e acho que não é pelo simples facto da pessoa ter uma opinião divergente da minha que eu não a devo respeitar enquanto essas pessoas se respeitarem eu to erro agora quando começo com insultos não é isso aí bloqueia mas se as pessoas se respeitarem e normalmente respeitam e é fácil quando a conversa começa a ficar acesa porreiro estarmos a ter essa discussão e conseguimos manter o nível de civilidade e isso faz com que se mantenha o nível de civilidade que as coisas não descamem para o palavrão e para o insulto pessoal é importante nós termos essa essa noção não é agora é difícil lutar contra isso porque isso implica que tu tens as coisas desligadas e o ter as coisas ligadas Google por exemplo é útil não é porque tu normalmente procuras sempre pelas mesmas coisas ou coisas muito próximas e nesse sentido poderá ser útil e interessante mas é bom volta e meia desligares as configurações que tens sobretudo no Google para quando pesquisares aquilo não te dá os resultados conforme são eu agora ando a fazer experiências com o Duck Google um bocado por causa disso para tentar sair um bocadinho fora da bolha que criei que tendencialmente todos nós criamos na internet e que tende a ser conforme nós somos tens ferramentas tecnológicas não é que te cortam estes trackers todos que os Facebooks Google e não sei o que tem não é Twitters e não sei o que mais para te seguirem e para te mostrarem aquilo que tu que eles acham que é o que tu queres ver e que te ajudam também a separar e a cortar esses cordões umbilicais e a manter mais a proteger digamos ao fim ao cabo a tua privacidade também e é importante que as pessoas conheçam essas ferramentas para se poderem também desligar e proteger a sua privacidade são empresas que têm uma dimensão tal que são maiores que países portanto que têm um peso económico muito superior à esmagadora maioria dos países e depois têm um conhecimento brutal sobre as pessoas eu costumo falar nessas empresas quando falo da pegada digital as pessoas têm no aula da pegada conhecimento sobre a sua pegada digital nessas plataformas e é bom que as pessoas vejam e que saibam o que é que cada uma delas sabe sobre cada um de nós e a esmagadora maioria das pessoas nem sabe onde é que pode procurar essa informação portanto estas empresas de facto já atingiram uma dimensão que são empresas de Estado e que se nós não nos acaucularmos pela capacidade económica que têm passam também a controlar os Estados Estado porque é fácil financiar em campanhas de políticos e coisas assim nesse género para os oficiais eleitos serem pessoas que são favoráveis às suas perspectivas portanto estamos de facto numa época vivemos numa encruzilhada por um lado com empresas que têm demasiada informação sobre nós por outro lado potenciais promiscuidades com Estados nomeadamente no caso que disseste da China que podem quer dizer entrar no mercado chinês é de tal forma interessante que estas empresas podem fazer cedências aos Estados Chinês para conseguirem entrar nesse Estado e essas cedências serem detrimento dos cidadãos e isso é preocupante estamos de facto numa encruzilhada da proteção da privacidade e da segurança dos cidadãos relativamente a duas entidades aos Estados e às empresas Estados aos Estados porque já tivemos mais do que exemplos que empresas por exemplo como organizações como a NSA têm tanto ou mais informação quanto o Facebook ou a Microsoft a Apple a Amazon ou não sei o quê portanto a esperança é que tenhamos ainda políticos no ativo que sejam suficientemente independentes para defenderem os direitos dos cidadãos do apetite voraz não é de Estados que tendencialmente podem ser totalitários e de grandes conglomerados empresariais não é que têm não sei quantas em o Facebook não é só o Facebook quer dizer é o WhatsApp é o Instagram é o Oculus são uma série de empresas a Microsoft detém também uma série de empresas a Apple a mesma coisa quer dizer esperemos que ainda tenhamos políticos que sejam suficientemente independentes para nos defender dos apetites totalitários dos Estados e das empresas não é e não tenho a certeza que assim seja que não é também uma luta fácil